Música 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 Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur, a gente vai jogar um jogo do Filiperama junto com o meu pai Isso, o jogo da vez é o Dungeons and Dragons Shadow over Mistara Vamos lá, não esquece de Deixar seu like Música 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 Vamos lá, a primeira coisa vamos botar, como eu joguei de Filiperama A gente tem que botar as fichinhas E como é meu emulador tem que ser infinito Let's start aí Música 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 eu contava a historinha pra vocês só que não vamos lá até que start muito papo vamos pra ação olha aí vai ficar do seu poder é o Felipe do seu poder é eu atiro flecha provavelmente se não se bate meu poder está ligado que maneiro eu não consigo ir pro lado pra mim escolher outro poder eu não consigo tem que ficar apertando o botão aperta esse botão pega esse pão pega 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 eu tô tentando atacar mas eu tô errando o botão eu salvei eu salvei eu salvei tá vai escrevendo vai escrevendo o teu nome eu vou escrevendo o meu vou botar o meu de Fê é mais fácil o meu tá pronto eu sou o Fê bota o R do céu tem que ir aqui tem que ir com esses heróis você é lutador ou eu sou um mágico? vai falar uma coisa pra gente depois de falar com a pessoa que você salvou quem contesta agora? eu nem fiz isso não sai dela Eu esqueci de mim. Já estou level 12 aqui. Ainda estou me abutando. É o choque do travão. Opa, é o choque do travão. Ah, a faquinha é tua. Aqui é minha! Quem é minha? Aham, eu já devo ter ele Eu já devo ter ele Ah, Thunderbolt O Magnuson O Magnuson O Magnuson O Magnuson O Magnuson Thunderbolt Deve uma mensagem ali que quebrou Acho que era o meu anel de folhas O Magnuson O Magnuson O Magnuson Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Não, essa aqui é de lanche Essa aqui O Magnuson O Magnuson O Magnuson O Magnuson Dá pra te pegar isso Daí tu lancha no vilão O Magnuson Tá bom Anti quem morri Só pra te manterサ Muitaika de uruça da galinha Eu não consigo trocar, então vem me ajudar aqui, eu tô sem magia, tô só na bala, tô só na porrada. Peguei a faquinha. É o boss? Aham. Eita, parece uma faquinha do fantasma. Só por um monte de pessoa. Cuidado com esse fogo. Nossa, tem o choque do trovão, não tem mais nada. Ai, cuidado com esse fogo, ele tinha táxi. Ai, eu não tenho as mamas vira. Ai, que bom dia começar. Ai. Meu Deus. Ah, eu troquei de coisa mais. Mãe. Muita valência, que delícia. Eu tô com um pouquinho de vida. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na China, vamos ver. covering com mais bons momentos. Tudo mais tãoys aproximado. Ó eu não me tenho mais de ajuda. Oh, flesth. Tem quem é isso? Vou te itappar角. TáHHHH. Isso aqui. Biraس. completa se vocês querem que a gente continue não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal né dá uma força pra gente tchau pessoal tchau e aí pessoal tudo bem quem quem falou Arthur a gente vai continuar o nosso episódio de Dungeons and Dragons do arcade do fliperama não se esquece de deixar seu like se inscreve no canal e a gente tá fazendo três séries do tartaruga ninja do um de luta final fight 2 e esse isso sem contar que ainda tô fazendo a série do Resident Evil 4 Donkey Kong Country e sugestões manda pra gente certo? manda nos comentários eu tenho que botar meu nome de novo porque eu morri, eu só fui de novo eu vou botar no mágico, vou ter meia porta ali vamo lá, ficou pro nível 13, eu também ia ser muito legal jogar esse fliperama, tu conhece o fliperama filho? o que é que a gente faz isso? qual é o seu jogo no ralph? eita! ah é, no detonar ralph, né? ah, entendeu? nossa, como é rápido? é que aqui nesse jogo é de ferano, né? eu não sei, não sei lá, não é devagar, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, meus contadores daí é rápido não, ninguém é aquele que eu apologies e nós depois damo alguno o chão dessa fase é aquele ôsinto que falou A água, a água... Tem uma chave que a gente precisa. É aqui, é difícil. Ele gritou pra pegar água. Eu não consigo trocar como que troca. Ele já apertou no botão que está no entanto. Eu só tenho a espada. Aperta de novo. Aperta de novo. Imagina que poder. Aperta de novo. Ele é forte. Ele é forte. Ele é mais. É um dos escopedores grandes. Aperta de novo. 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 E só que tu jogou no mago, só porque tu pediu que o mago é bom e ele fez É porque eu falei que ele era porcaria E daí ele jogou e fez poder no mago Olha, tem um numerozinho de chave, tem 3 chaves que tem na quantidade Esse é o chapão preso Nossa imagina a mãe dele Viu que só não é dele? Deixa eu ver Eita noia, que bacana, que o rei né Não tem nem nada, é jogo Ah, é mágico, legal Pronto Quem curte o fairy tale vai levar para o Deliora É bem parecido com ele, vou botar uma imagem dele por ai O Deliora é um... 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 8 2 3 1 2 Vou pegar esse dinheiro Eu tenho um evento que troca os poderes Então já está com a segunda fase completa, tá pessoal? O que a gente faz agora? Dá seu like e se inscreva no canal Isso aí, dá uma forcinha Se tu quer que a série continue, a gente vai gravando Na medida que vocês vão pedindo, a gente vai lançando os vídeos, tá pessoal? Se inscreve no canal, dá uma força e até lá Dá tchau, filho Tchau E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala o Arthur A gente vai começar um vídeo da terceira fase Junto com o meu pai de um jogo novo Dungeons & Dragons do Arcade Certo pessoal? Vamos lá Vou botar meu nome de novo Porque eu morri de novo na outra fase Faleceu É Pra variar? Cadê meu? É Aqui Isso aí Fê Fê terceiro De tanto que eu morri Aqui é uma lógica Calma aí, vem ver Aqui é minha mão Tá vendo aqui ó Essa mão Marrom Marrom É a tua Que é o que eu posso comprar Não aprendeu a ler direito Ah, não sei O que que serve essa jarrinha? Poção de vida Eu queria essa O que tem? Acho que a gente nem tem muito dinheiro Ah não, ah tá Que lia coisinha lia dinheiro A gente tem opção Sem de vida Ah tá, essa aqui pra recuperar Só se a gente estiver quase morrendo Vai acabar o tempo mesmo Então vamos sair do mercadinho Tá bom? Eu já comprei mais quadros É, calma Vamos lá Vamos lá ver o que vai acontecer Com a gente lá Eu ainda não entendo muito bem Aquela parte dos quadradinhos Lá embaixo Deve ser os equipamentos Coisa, mas como não Os comandos são meio estranhos A gente vai pra lá Eu já fui nessa fase É É É a terceira fase Mas é o quarto stage Vamos lá As animações são muito legais �� Ai Ah Cuidado que ela Ataca Eu ensino Buzz Elfes e Buzz Elfes Eu ensino Buzz Elfes e Buzz Elfes Buzz Elfes e Buzz Elfes Buzz Elfes Buzz Elfes Buzz Elfes Ah, é nada Não vai para acertar? Não Ah, agora acertou É que eu te disse Que é um pássaro menino Como é que é o nome? É um tarp É a versão mais menina da Tia Tia é um ser lendário para meio mulher meio pássaro Cuidado se defende Tá fazendo vento alguma coisa assim? Aham, ele te empurra Eu estou subindo Cadê eu? Eu? Não vamos Termina Uuuu Cuidado, cuidado O que não vai acontecer? O que não vai acontecer? O que não vai acontecer? Bata a água, você que está caindo e o cheiro está rápido Eu cuido da estrelas Eu cuido da estrelas Ah, rapaz, sério, vai de novo Vamos ver Vamos ver, agora eu vou trocar você a mão Parece que a mão vai descuindo Parece que a mão vai descuindo Ah, eu tomei ali uma... Ah, derrubei a árvore ali, olha lá Ah Tirei junto que ele estava caído aí Bateu Já era Ainda bem que dá para bater no chão Ainda bem que dá para bater nele caído né Vou pegar a pedra aí Ae Para o vídeo não ficar tão curtinho, agora a gente vai jogar mais uma fase, tá? Vamos lá Vamos botar... Morreu meu nome de novo? Eu morri de novo? Só morri! Ae, Matheus está no primeiro vídeo Agora... Aham Ai é Ae 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 Eu não consigo trocar o... Não consigo Tem que apertar mesmo ou tem que apertar para ir para aí? Tem que apertar mesmo ou tem que apertar para ir para aí? Não é bom, Tch? Quer dizer, para que você vai vir? Eu não meti Ae 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 Malandra 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 Ou malandra? Malandra Mente Está inocente O que está na balada? Ae Aland 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 E deve que ele se teleporta. Ele deixou aqui azul. Ele é rato de naruto. Como é que não tem? Como é que não tem geohabuken? Ah, eu gosto dos vikings. Não tem poder? Não tem poder? Ah, para você. A gente fica com um pontinho, daí um cara e um salvo. Boa chance que valeu. Tipo a versão boa desse cara do mal. Mesma armadura. Só é verde. Não acho. Não, do mal é só verde. Não é verde. Olha o cara, até a lairinha escapou. Mas não faz? Então tá. Ah, eu não. Só mãe. Vai aparecer lá nos créditos, lá um milhão de feces. Tudo morto. E só um Arthur. Só um Arthur. Só um Arthur. Vamos lá. Tá caindo nosso dirigido. Não sei se é nosso, mas a gente tava nele. Eu tô olhando o cartão de cintura lá no meu. Sim, é só moco. Olha, a nossa é toda equipe. Eu já joguei com todos. Pelo menos com aquela ladra ali do meio. O resto eu já joguei com todos. Eu só joguei com o cavalo ali. É. Vamos botar lá. Mas tu nem estela bonita. Eu caí rápido. Vamos lá. Vamos lá. A pele? Eu ouço uma flash? Que grande fazer. O que eu vou chorando? 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 É bom só. Esse aqui é o Scooby Doo. Esse aqui é o Scooby Doo. Que eu tô chorando. Esse aqui é o Scooby Doo. Esse aqui é o Scooby Doo. O ataque de ruim, o ataque de ruim é bom. peguei o anel e a espada eu não consigo acho que eu peguei alguma coisa de poder tem que escolher um ou outro eu não consigo é que você ta trocando já tem um anel ta pegando outro anel stoopidoo o cavalo de jato e que que é próprio dano e essas balinhas de coisas aqui estupidume minha imagem ae olha só ai fica difícil ai que Eu estou com um pontinho de vidas e não morri. Com um pontinho de vidas. Eu não morri. É viciado, né? Não, não. Esse é o Chocão. Mas vai do outro. Mas tá perto de cima. Ah, o ovo está ali no palco. Na verdade, eu estou com um palco. Eu tenho que ir no palco. Cois? Cois? Meu irmão. O ovo do Master Bras. Eu fico desse. Eu estou morrendo novamente. É. É. Quatro mil faiando. Vamos ver daqui mais aqui. Ele já morreu. Pois vamos matar aqui. Antes que eu vou apressar. Andrei! E ver só. Ah... Cadeu especial. Cadeu especial. Cadeu especial. Um pouco bem agora. Vasco. Vai. Espel. Ah, peguei outro, peguei outro, peguei outro, peguei o martelo, agora sim, vencemos os irmãos Ogro, certo pessoal, fim do terceiro vídeo, agora vamos esperar ver como é que vai ficar a série, se inscreva no canal, dá o seu likezinho, é bem importante, o Arthur curte né Arthur, Arthur que é parceiro, se vocês dão like, vocês comentam né, se vocês quiserem mais gameplay de pai e filho, vocês mandam, se vocês querem uma outra série, vocês mandam, sugestão vocês mandam, vocês que mandam né, tudo, então tchau pra vocês, deixa o seu like e se inscreve no canal, tchau. E aí pessoal, tudo bem, quem quer me falar, Arthur, a gente vai começar mais um episódio do Dungeons & Dragons do Arcade, vamos lá? Eu, meu nome é Arthur e junto com meu pai, isso aí, vamos pro jogo. Foi, vamos pra próxima fase, tu morreu, sempre tô morto né, tá level 15, eles vão botar novo, foi, erros, foi, 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 Arthur level 15, 16, vamos lá, aqui pra comprar os bagulho, Eu vou comprar, compra isso aqui, eu vou comprar, compra isso aqui ó pai, comprar um óleo, por um canto que eu não fará. Ah, tá indo meu dinheiro ali, não tá bom. Não, é que só compra, daí não tem mais óleo. Aí vai tirando dinheiro, tá bom, vamos lá, eu já fui. Eu tô clicando na menininha, ela botou ela, não, vocês tão vendo. Ah, eu clico na menininha pra eu te ver. Clica na cara dela, Chico. Vai lá, vamos, vamos pro jogo. Fui, Luz. Vamos para a próxima fase, sei lá, é uma árvore de mil anos de idade, sei lá, mas o que, haha, sei lá o que tá escrito ali. A donzela. Tudo de Mistara, não sei o que, não deu tempo, uma aventura, vamos lá. Parece aquela maga do coisa lá do... E aí é chefe? Será? Eu sou, eu sou, eu sou o que é meu, eu sou o Mago Singer, ah. Ah, eu não lembro. Eu fiquei... Eu nem lembro como é que faz meus ataques. Eu nem lembro qual ataca. Qual é que é a ataca. Ah, eu não falo, ui. Ah, Luz, tu tem que acertar ele. Tu morreu. É, tu morreu. Nem lembro daqui dos estacos. Ah, ele foi. Bota esse droga. Olha só. É que... Odeu, o fô. Se eu me encontro ele, tu escolhe o mesmo, ele vira esse. Errou. Odeu, 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 odeu. Ai. Mas, sem cor. Kamehameha. Nunca será um Kamehameha. Mas, sem cor. De que dama? De que dama? Se fosse azul, eu ia dizer que não é legal. Como é que eu trouxe aqui? Ai, ai, ai. Parecia o tu ali falando ali embaixo. Uma coisa eu fiz. Ah, esse é a... É a de que dama mais ou menos. É tipo uma... Uma frase dama. A irmã da dama. A irmã da dama. Ele tá fazendo poder. Ele tá fazendo... Ele tá fazendo... Vamos ver qual é que é esse poder aqui. Esse poder é tri. Pedatômico. 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 Ah, Pedatômico. Acabou pelo Pedatômico. Agora morriu de gelo. Eu gosto desses magos. Eu gosto desse garfo. Marriage. Ah. Poder diamante. Poder diamante é do... do Yoga dos Cavaleiros Rodívio. Manticore é o nome do bicho Dá chutaço Manticore Matamos Ih o bicho é careca ainda É meu É meu peguei Vamos lá derrotamos o Manticore Opa abriu uma caverna A batcaverna Aquela missão do Robin Esse é meu Tem que quebrar Esse é meu Tem que apertar o botão de atacar Mas não ta fazendo nada Tem que quebrar Eu peguei o anel Eu peguei Cuidado com esses troços Cuidado com esses troços que sai bagulho Eu não sei o que eu uso minha espada Eu não sei o que ataque eu uso minha espada Ah ta aquele pau Só tem um chute Ta aquele pau Marco velho Ta aquele pau Eu nem tenho mais poder Acabou meu Minhas bruxaria Ai não tem nada Ah tem uma balinha de fogo Não desperdiça ela Não desperdiça ela já Deixa ela para o chão Daqui a pouco eu vou morrer e ele já pegue tudo Já morreu agora Agora eu estou tudo Agora eu estou tudo Eu não sei como Eu quero pegar o mesmo É? Eu quero pegar o mesmo Eu pego uma coisa diferente É que cada vez tu muda de mago Daí primeiro tu usa essa Daí quando tu morre Daí quando tu morre com esse Daí tu vira o verde Não não é fogo Ah essa espada não é ralada Palavra graça Palavra graça Palavra graça O que que é isso aqui? Cristalzinho Cicata mano mas Deu a espada Ah sininho Ae agora eu tenho o poder da espada A Tia que a Bel estava chamando a gente Cuidado as caveirinhas ali Ae agora eu consigo usar a minha espada Eu estou apanhando Falou de fogo Falou de fogo Esqueleta Falou de fogo Ainda bem que não te acerta muito Vamos lá Nossa esse caveirinha É que ele tem escudo Também tem escudo Aqui o meu escudo Vamos lá Camerinha Bem vindo Vamos ver se tem mais adversários Cadê os mano mano Será que estão lá escondidos? Ah olha Rui Entramos mais adentro da caverna Cadê o Batman Vamos ver O cachorro do Baticão ta ali ó Baticão Esse é o Esse é o Bala de fogo Eles são de ferro Eles são de ferro E soltam fogo Então eles vão tomar aqui ó Nem sei que é da que esse Ah esse é ralado Então também toma Então também eles vão tomar esse ó Chuva É de cuno É de cuno Dinheiro é meu Saco Morri Morreu Bota a ficha para o Stark Acho que é no G3 É Ah eu quero escolher um mago Depois tu morre vai Vamos lá Vamos lá Termina essa fase Uma placa Vamos quebrar a placa É tudo molequeiro Você quer quebrar as coisas? Ah tinha quebrar Vamos lá Vamos tinha quebrar mais ou menos Ah vocês querem escolher outros Parece aqueles que a gente lutou no barco Claro né É Ah essa aqui eu uso teletransporte A do Goku Olha que pareceu O meu ultimo ataque de chuva Eu preciso Da minha poçãozinha Usei minha poçãozinha Ah esse teletransporte Ah tô mudando Não é essa Agora você também Toma E aquele dinheiro é meu Ah droga Não precisa se for de chacar Ah o cara morreu aí Vamos lá Olha aqui Olha aqui Ah que show Sai uma gárgula Morri de novo Bota a bota Vou trocar de bichinho Vou pegar esse aqui Ah a ladra Vamos ver que ela tem de poder maneiro Só uma espada Ah tá batendo os botei a rata Fica até amanhã esperando pra arrasar alguma coisa Eu vou lá pegar o martelo Ah tem chimpate Ah não ela joga bola Joga bola Ela vai jogar bola E o dia eu prometo Ah mas que boneca porcaria Que eu perguntei Que eu perguntei O amor de Deus Ah é verdade Ela joga bola E o Besse Ah antes tivesse pego Sei lá Aquele peito mágico É Aquele peito mágico Já morri Mas alguma coisa que eu disse Ah é verdade Ah é a da piruinha Pegando de coisa já foi Ah é verdade Ah é verdade Eu tô aqui matar os outros Ah eu vou pegar Pega o mágico Pega o mágico Ah é com medo Opa Peguei É a minha mágica É eu que sou mágico Mas eu não agentei né Vem guri Ó tô com um pontinho Ah vai no baú Vai no baú Vai no baú A chave Ai merda Pede desculpa Para os nossos inscritos Desculpa Pode falar o nome no canal Que coisa A gente caminha e vai sair no fogo Deu Ah não Tu pegou o meu querido Não Não aceitou Se eu fosse teu nome Eu te pergunto Sava todos Não aceitou Não aceitou Não aceitou Não aceitou Demônio Pede desculpa Pode falar essas coisas feias Mas tem coisa É um canal de respeito Toma essa Entendeu Sim Mais uma tu tá fora do canal Coisa Vamos lá Tem uma coisinha aqui Como é que teus coleguinho Na primeira série Vamos olhar o canal Que tu tá falando coisa feia Se esfloginho é chato Aaaa Masiquei agachado Que fica cocadinho Chuuuva A isso aqui ele vai sorteando Ou é chuva ou é fogo Ah acabou Mais caaa Eu quero um Peido O peido! O peido! Espera ele acordar, vai. Como que faz a mágica mesmo? Peido! Peido! Que tocho! Peido! Tupico! Tutitu! Já foi? Já deu. Ah, essa é o final da fase. Essa é aquela maga poderosa. E tem um... Um cabelo, sei lá. Nossa! Parece uma mistura de... Peido! Tá errando tudo. Perdiçou os ataques. Agora já acabou. Fecha de jogo! As magias não estão funcionando. Tem que ser uma porrada. Ah, não está funcionando magia. Vai na porrada. Espera aí, deixa eu ver. Não está funcionando magia, vai na porrada. Porrada! Acho que é aquele ajudante dela ali, que está protegendo ela com aquele escudo, não sei o que. Ah, esse bonequinho é legal. Tem que usar ele no desenho. No jogo, não no desenho. Não, no desenho mesmo. Tem que usar ele no desenho. Só que tem difícil. O nome dele é o Lick. Tem o visual todo dark. Ah, mano. Vamos lá. Já que eu estou usando a força bruta, vamos pegar um bruto. Oh, pau nele. Eu sou pirata. Ele solta flecha. Ah, ataque físico. Não pode dispensar muito o sonho. Olha só. Cara, esses zumbizinhos aqui são ferrados. Olha só. Olha só. Olha ali. Eu usei a estrelinha do Mario. Agora está impensível. Agora está impensível. Olha lá, olha lá. Olha que eu estou dando palma ainda aqui. O Lick está quase morrendo. Ei, peguei de novo três vezes. Ele se acolca muito esse cara. Batei. Batei. Direitinho. Isso aí. Passamos de fase. Vamos pegar os pilas. Ganhamos. Já vou deixar pausa, por quê? Deixa o seu like, se inscreve no canal e fala tchau. Calma, calma. Não falamos nada ainda. O que está dando tchau? A gente está encerrando o videozinho por aqui. Nossa parte quatro. O que é para fazer? Deixar? Seu like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Confere os outros vídeos. Tem bastante. Tem videozinho só do Arthur. Tem videozinho só meu. Tem vários videozinho só nós dois. Se inscreve. Confere lá. Deixa nos comentários. Se gostou. Se não gostou, deixa nos comentários. Sugestão, deixa nos comentários. Compartilhe. Like. E agora sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá esperando... Então a gente parou no outro, a gente derrotou o primeiro chefe, o Lich Que é TRÊ DIFÍCIL A gente vai ser teleportado, não, foi feito dormir pela Maga Poderosa Parece aquela dos desenhos lá do Lego, que ela tem magia Vamos botar os nomes aqui Cadê o Sol Vermelho? Cadê o R? F, botar F, botei F Tá bom Ui Acabou o tempo, 5, 4, 3 Bota qualquer letra aí, senão vai ficar brincando Aí, tá bom A gente carrasquece É, tá, botou o tempo, bota lá o Andy aí Vamos lá Aí, vamos lá Aí Tu tá apagando? Bota as letras Isso, agora sim A, meu nome é A Nível 17 Eu É Vamos dormir O que? O que? O que? O que? Quem começou já vai apelar? Sim, né Eu vou pegar o dinheiro Calma, não gasto todas as magias agora É É que eu esqueço que o 4 é amulite Eu vou trocar de magia Eu vou deixar o Pedro Eu vou deixar o Pedro Eu achei que tinha feito uma grande coisa Tudo Nossa, meu irmão Eu vou ao quarto da vida Eu quase não aguento Eu tô só pegando os dinheirinhos Fala que tu é Mago Tem condições de juntar com os dinheiros não vou dar nem pro cheiro, só que ele largando o poder dele não tem poder em, ai esse mano verde que do mundo aaa de que dava o cara de um brilhinho não tá né poder ae acabou a nossa magia ae tem outra joga eu jogo uma faquinha 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 ae é brabo não tem que fazer o cara que tanto poder que tem esse bicho vai acabar núcleo ai ele faz uma teleguiada e ai 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 eu só apoio Tô rapidão Aham Tá com o combo de flash Do inspirado com Naruto Faz o Kagebushi e Ah, eu vou sair o machadão Clonista, a sombra acabou Acabou meus ataques Ah, finalmente Tá bom, quase matou ele Pula, bagulho Ah, passando começando Vai, vai, vai Tem nenhuma magia não Eu queria o choque do trovão Ah, não Eu queria o Thunderbolt Vamo lá, vamo lá, bota aqui Entendeu? Mago Matei Eu matei Deixei ele Ah, deixei ele também Pega ele, pega ele também Ah, demorou? Pega ele já Ah, não vai dar O anão Por favor, nos ajude Tá, vamo, vai lá que tá chegando Vamo lá Vai lá Pra ver o teu nome Sempre é eu que morro Vamo lá no mercadinho Vamo lá no mercadinho Vamo Vamo comprar esse aqui que nunca uso Vamo comprar essa aqui que nunca uso E esse aqui que nunca uso Vamo até agora Ataque de mago, só pela ação Eu tenho o Thunderbols Eu tenho o Thunderbols Eu tenho o Massengol Virei logo errado Se virou para a esquerda, eu vou virar direita Eu estou com dois mil Não, estou com... Não, não sei Nossa, eu vou comer tudo Tô com medo Tô com medo O bicho foi mal Será que eles voltam para a gente matar eles depois? Ondinha Vai ficar tudo bem Tô bêbado Tem essa magia aqui Vou ver o que ela faz Kamehameha Nossa, um Kamehameha Ataque mais para um Garthold O Fundo de Vegeta Clones da sombra Os seus clones da sombra Kamehameha Kamehameha Tomem Não, não é o Tomembe Esses bichinhos aqui A gente vai matar eles vão fugir É? Fugir? Como que eu mudei naquela hora? Vai apertando mesmo que tu apertou Isso Lá pra cima Lá pra cima É que quando eu... Eu não tinha essas magia antes Eu tinha aquela bola de... De repente ganhou nível e ficou Tô matando assim Que é bom Não gosta de que dano Vida Não Olha esse cara que eu ligou de fora Olha esse cara que eu ligou de fora Usou um cavalo Olha lá a língua de fora Olha isso Xenol Parece aquelas joquinhas do Todd Mãe pae Mãe pae Um par Ah tá na pooleira Fugiu de novo, é o braço, bem vim, algum selecionou o item, eu não consigo, foi, aqui eu vou trocando por item, eu sei, eu aperto 2 e eu mudo, era para eu ter o, o de Dic Dama, agora eu posso, eu também tenho, olha aqui, eu tenho o Cétrofe da raia, vendo os teus itens é o mesmo que tem, mas eu não consigo, não acaba nunca, é não, mas eu subi o item também, está sumindo meu item, eu acho que acaba, já estou sem, olha, ele está piscando, deve ter um limite de uso, já se foi do escovador, não, a luz me quebrou, não é nada, não posso ter nada, não posso dar um pau, direito, olha, esse aqui é o de fogo, tem uma formiga aqui me incomodando, tem uma formiga direciona, é um ataque de somebody made in the world, give it away, esquece a sua dança, agora, instanteia de boute mode! aproveita para o Zé que já está morrendo, vamos lá, Maggie! Eu sempre escolho ele Meu nome é A 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